A fofoca acabou, vó. Vamos começar esse vlog, né, Duda? Minha vó já está ali, cortando o alho. Agora eu estou. Dá um tchau, vó. Minha vó, gente... Gostou da piscada, né, Diego? Isabela, chama a vinheta. Vinheta do data! Roda! Vambora ver o que Tina Tander está fazendo. O que você está fazendo aí, mãe? Saladinha de fruta. Saladinha de fruta, por isso que o Diego saiu daqui rapidinho. Vamos começar, então? Ó, gente, esse aqui é as paradas que minha irmã comprou. Minha irmã, ela comprou uma opção de coisa assim, que eu acho que ela não entendeu da lista que eu fiz. Tipo, ela comprou três rolões de papel toalha, comprou três negócios de papel alumínio. O que mais que ela comprou no Tina Tander? Queijo, um tipo de queijo, sei lá. Não, mas aí o erro foi do aplicativo, porque eu mandei cancelar um e não cancelaram. Então, Juliana e Paula acharam que era para comprar os dois tipos. Bom, vamos lá, vamos começar, gente. Daqui a pouco eu mostro para vocês o andamento da nossa ceia de Natal. Olá, mundo! Os trabalhos estão começando aqui. Marcela já fazendo a pastinha, que vocês viram no vídeo de entradas. Olha aqui. Lembrando que várias pessoas vieram me perguntar do vídeo lá da minha irmã. Por que que você pediu as torradas? Para colocar nessa pastinha linda e maravilhosa. Ó, lá no fundo tem o salpicão já, a farofa para ir dentro do Chester. Aqui já está descongelando o Chester e o pernil. Em breve estaremos fazendo a operação de costurá-lo e injetar aquele néctar maravilhoso dentro dele. É claro, minha sogra já fez uma salada de fruta. Passo. Mas tem que sempre ter para elas. Diz ela que é para refrescar. Já fez a salada de fruta? Já, já está prontinha. Tem que ter sempre para quê? Para refrescar? Refrescar, né? Porque está calor, né? Aqui, olha. Isso aqui é porque a gente é um pouco pão duro e a gente compra alho sem estar descascado. Aí bota a melinha, coitada, para ficar descascando. Não, mas é bom que fica até melhor. Olha, gente, eu vou colocar minha mãe e minha avó para experimentar essa entrada. Sim, Alexander, já chegou. Sacanagem. Claro, porque eu tenho para ela experimentar com ela. Tem que passar pelo teste de qualidade. Muito boa. O gosto de salar mesmo. Não parece chique? Gente, essa ceia de Natal vai ser chique. Você tem que aprovar. Se a melinha não aprovar, não vai para a mesa. Minha avó, minha filha, descascoalho pra caramba. Maior. É o quê? O pedaço maior. É o quê? Se perguntou o quê, já não sei se está bom. É o quê? Não. Salaminha. Ah, salaminha? Salaminha. Salaminha. Está muito bom. A Isabela vai aprovar e vai falar para as pessoas se está bom, né? É a nova geração, gente. A nova geração quer fazer o teste drive. Dá uma mordida, vai. Está gostoso. Fala pra eles, tá bom? Gente, está gostoso, gente. Isso. Minha mãe está temperando o cháister. Diego ajudando. Minha mãe sempre faz isso com a boquinha, né? Quando ela vai... Ela vai comer que é ruim. Agora, essa farofete aqui, ó, vai entrar ali dentro. Onde estão essas receitas, Marcela? Na playlist de Natal. E as roupas no varal. Tirei Natal! Não esquecer de botar o louro embaixo da Zinha. Cara, minha mãe sempre faz isso com a sobaca do... Ah, é para dar gostinho. É para tirar o CC do bicho. É! Gente, eu estou fazendo a mesa de doces. Não uma mesa, né? Eu improvisei aqui, ó. Ainda faltam alguns que estão na geladeira. Quando ficar a noite, aquela luzinha vai ficar melhor. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor para vocês. É porque, claro, não está dando para ver. Então, pessoal, se eu não gravar, a Marcela não grava nada do dia para você. Eu não gravo, eu ia gravar. O senhor estava preparando aqui a rabanada para fazer. O neném aqui no colo. Elas estão fritando a rabanada. Porque quem gosta quente, come agora. Eu como agora, por exemplo. Quem gosta quente, como agora. Quem gosta frio, come depois. Então, eu como agora e como depois. Eu gosto dos dois. Você gosta dos dois, Diego? Eu gosto dos dois. Eu gosto só de quente. Ah, eu não gosto de gelado, não. Eu acostumei a gostar de gelado porque minha mãe só comia gelado. Galera, a cozinha está um caos. Estou brincando, mais ou menos, né? Que a gente está organizando tudo, né, mãe? Fica um caos. Isso é show. Então, a gente está fazendo logo a rabanada. Que daqui a pouco, carreta furacão está chegando. Aí, minha filha, quando se junta os três, ferra tudo. A gente não consegue fazer mais nada. Então, enquanto carreta não chega, o que nós estamos fazendo? Nossa rabanada. Eu, particularmente, gosto de quente. E você? Thunders quente. Agora, por que que eu estou de touca? Quer arruinar a escova maravilhosa? Não, minha filha, para não dar cheiro. Mãe, você quer uma touca? Mas tem... Para você não tem, tem saco plástico. Quer? Nossa, que beleza. Saco plástico. Saco plástico é melhor do que uma toda ferrada. Cadê o leite? Leite. Mãe, eu estou fazendo a minha parte. Botei minha touca. Se caralho. Olha como é que fica gordinho a rabanada. Fica muito bom, né mãe? Está vendo? É maravilhosa. O tender aqui em casa sempre é uma polêmica. Né mãe? Ninguém liga. Só você. Aí ela vai enfiando a crava. E todo mundo vai chorando. Porque ninguém liga para o tender. Não é? Eu vou te falar. Tender é gostoso. Né mãe? Só que eu acho desnecessário assim matar às vezes, né? Porque é tanta coisa para comer, mas só tem tender. Estou colocando a mesa. E parou a fofoca. Parou a fofoca. Essa é a pose da fofoca. É. Melinha ficou até paradinha. Eu só escutei sabe o quê? Não posso falar. Fala não, hein? Uma pausa para dar mamar. Toda hora eu vou pausando para dar mamar. Porque daqui a pouco a galera está chegando. E eu já quero deixar tudo meio pronto, né? Gente, eu estou acabado. Olha a minha cara. Acabou quando o pessoal chegar. Aí eu mostro para vocês como é que vai ser. O Diego já está injetando, ó. A gordura que cai aqui, ó. O Diego já vai injetando. Deixa eu vir para cá. Melhor. E minha mãe já está, ó. Os pêssegozinhos já colocando ali em volta. Ué, e figo também, mãe? Decorando o tender. Eu gosto de figo. Assim, gente, fica muito mais saboroso. Tudo que é mais gordurento, sacanagem. Pior que é mesmo. Isso daqui é o caldinho, ó, gente. Tudo se aproveita. Ó, mas ficou bonito, hein? Esse tender aqui é bom. Ele é maravilhoso. Venâncio chegou. Já está trabalhando aqui para a gente. Já estamos gordurosos. E agora ele volta para o forno sem papel aminado, ó. Delícia. Você sabe quem chegou? Chegou. O Kikinho. Kikinho. Seus primos chegaram. Você vai ver eles? Que lindo também nessa casa. Que isso? Olha. Olha que lindo. Tem bolas da família toda, olha só. Aqui, ó. Tem Isabela. Tem o Eric. Mais da Isabela. Temos todos nós aqui. Olha que lindo. Só eu sou convidado. O resto é tudo família. Entra pelos fundos. Nada, pô. Você é família também. A outra chegou pela porta dos fundos. Cheguei. Oi, rapaz. Tudo bom? Não está dormindo. Passo 2 da ajuda do Venâncio. O Chester, ele sempre vem rasgadão. Aí o Venâncio tem sempre que dar uma boa de uma costurada para a gente botar farofa num bazar. Vocês não têm ideia do quanto que ele vem rasgado, cara. O Venâncio, ele coloca a cebola. Parece que é para dar gosto, mas na verdade dá o formato do frango também, ó. Fazer a maminha dele. É. Ele ganha a apresentação de frango nas cebolas e na farofa quando bota. Agora farofa. Bora, trabalho de equipe. Uhul. Agora vamos lá. Agora, depois dessa farofa toda que Marcela bota, o frango fica nesse formato meio estranho. Só que depois o Venâncio vai fazer uma massagem modeladora nele. Até que ele já ficou num formato irrespeitável. Não vai precisar fazer muita modelagem não, né, Venâncio? Tem que dar uma ajeitadinha para essa florinha dele. Cristina, tá aqui em cima da gente porque ela fala que depois que o Venâncio termina, ela tem que espremer a laranja e colocar os miúdos em volta para cozinhar. Não sei porquê, algum ritual. Não pode faltar. Massagem modeladora. Isso aqui é a pontinha. Agora tá parecendo um frango de verdade. Só que na verdade é puro recheio dentro. Vamos lá, para ver essa confusão. Oi. Cadê assim para ela? Olha como é que a Duda pula e fingi que estava pulando. Olha, ela até te chuta. Eu chutei a Bela e a Bela pegou e fez o sinelo. Não! Foi do meu palco. Ela falou que te puxa com os dois braços. Isso, Duda. Olha, as crianças correram para lá. Deixou ver. Deram e pulou com os dois braços. Que farra é essa aí? O monitor da coluna de férias está fugindo. Vem cá, Juliana, para tu ver. A gente pega um presente. Nada a ver. Tipo papel toalha. Tipo papel toalha. Tipo papel toalha. Tipo papel toalha. Eu tenho papel. Vamos, vamos, vamos. Aí a gente... Grava a reação. Espera aí que eu vou pegando lá os papéis. Vou pegar umas coisas meio nada a ver. Não, eu tenho papel. Estamos trolando as crianças. Minha avó quase dormindo. Meu pai vendo as paradas na internet. Gente, eles vão vir para a varanda. Quando Juliana falar já. Gente, o Papai Noel parece que eu deixou três presentes. Três presentes, ele deixou. Caraca, o Papai Noel veio. Ei! O Papai Noel deixou presentes. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Caraca. Será o que, meu Deus do céu? Eu vou ver o meu amor. Ué? Será que o meu presente? O que é o presente? Será que não? Deixa eu ver. O Papai Noel deu isso? Deixa eu ver. É o seu. Ah, gente. Gente, será que de repente doer ninguém com o quê? Que isso, Isabela? Nossa! Que revoltada! A Gabriela poupou um lenço puxa. Será que é um carrinho? É carrinho. Acho que do Henrique é carrinho. Eu acho que é um carrinho. É o que Henrique? Ué? Papel toalha? Que isso? Eu e não fez o que eles pediram, gente. Não foi. Eu falei pra vocês se comportarem, paparazes. Viu? Viu? Não se comportaram. Isabela, que malcriação é essa? Papai Noel, eles vão parar de chorar! Ela é da vovó, Papai Noel! Ah, era da vovó! Êêêê! Era da vovó? Era da vovó? Era da vovó? Era da vovó? Isabela, esse era da Duda. Era da Duda. Esse é da Duda. Era da Duda. Isabela, o que você quer de Natal? Acabou trabalho. E você? E você? Então tem que gritar agora pro Papai Noel. Lindo! 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 Tocar a campainha. Tocar a campainha. Ih, caraca! Esse é da Duda. Caraca! Gente, um monte de presente. Que maneiro! Ué, Papai Noel veio! Eu acho que é outro rolo de papel. É papel? É rolo? É хорошо! Ai, caraca! Que maneiro! Entre eu? É um oculto da torосa? Que legal! Que trato! Meu Deus, outra Barbie. Caraca! Outra barbe! Outra barbe! Gostou? Foi a vovó que pediu pro Papai Noel dar um abraço na vovó. Ih, vamos dar um abraço na vovó. Uma banheira. Vai lá dar um abraço na vovó, que é ela que pediu pro Papai Noel dar. Eu pedi pra ele trazer. Caramba, ele tinha um trator mesmo. A casa é depois. Isabela, que isso? A única criança insatisfeita é a Isabela. Porque ela quer a casa da barbe, mal sabe ela. E eu, gente? Não ganhei nada até agora. Poxa! Meu pai dividindo alguma coisa de Isabela. Que isso, pai? Depois ela caga a casa toda, hein? Já fez tudo, Tina? Já. Vai esfriar tudo. Fez nada. Ela me chamou pra eu fazer. Ah, você vai botar aí? Eu vou botar aqui. Olha que chique, Tina. Aqui é a mesa das crianças. E ali é a mesa dos adultos. Pra gente comer um pouco e vai. Ó, senti o cheiro dessa batata o dia inteiro, hein? Vem cá, as crianças tão querendo comida e os adultos colocaram e danem-se as crianças. Gente, calma. Calma que vai ter comida pra vocês. Caraca, olha o meu prato. Caraca, olha o meu prato. Caraca, olha a minha coxa do meu. Jesus. De Juliana, de vovó, do meu pai e da minha mãe. Não, peraí. Não, peraí. A mamãe pegou fran... Por quê? Como é que a gente falou? E a batata? Ó, a minha mãe tá rejando confusão. Vai, mãe. Falei nada demais. Se defende. O que acontece? Mamãe falou pra fazer batata. Eu não sabia fazer batata igual a dela. E eu confesso, eu achava batata... Porque a mamãe precisava de um upgrade, de um negocinho. Precisava mesmo. Resolvi fazer minha própria batata e mostrar pra família. Aí eu fui aprimorando a cada ano. Até chegar nessa batata que, realmente, ninguém lembra mais do que a mamãe fazia. Mamãe tá com raiva. Ela pediu pra fazer a batata há um dos anos, que eu não lembro. Aí eu falei assim, tá, só que eu não sabia fazer igual a dela. Então eu inventei a minha. Você gosta de tender? Você nem come, Júlia. Mas tá bom, a gente nem fome. Então, tá. Porque você não consegue. Olha, na moral, só tem a mesma coisa que flores na mesa. Então, você não acha que essa tinha que ser a próxima receita a mudar? Vó, quem come esse figo, vó? Mas não com a comida pra ser suporte. Exatamente. Mas o preço que você gastou no tender, dava pra comprar outro pernil. Gente, aqui fica sobrando aqui na mesa. Gente, eu pago um prazer, tá? No mesmo lugar. Barraqueira! Senhores, quando eu falei que eu era mais educada, eu falei assim, olha... O que eu falei? O que eu gostei pra você? Não precisa comprar o figo nem o tender, porque eu já tinha comprado. A pessoa passa o dia inteiro cozinhando a comida e ainda é criticada na mesa. Eu agora vou falar, deixa eu falar. A batata de mamãe era gostosa? É. Só que a minha mãe é dessas também. Que, por exemplo, ah, não, tá bom de leite, ah, tá bom de queijo. E aí acaba não ficando tão maravilhoso, porque ela vai parecendo que dá uma economizada no queijo. Mentira! Era tipo quatro queijos que eu fazia. Creme de leite. Mas era quatro queijos pouco, então quase não tinha sabor. Não é. Sabe o que eles mais gostam de fazer? Ah, é? Vamos comentar. Timitina, eles adoram timitina. É, tinatana é famosa. E eu sou polêmica, não é fácil de gostar. Gente, peraí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não estou gravando o vlog, prometi, prometi. Primeira vez que vou descumprir, primeira vez que vou descumprir. Que estou muito exausta, muito cansada. E eu lancei muitos vídeos além do que eu imaginava. Eu ia começar a fazer o dia 15 e não consegui. Vambora, tinatana, rebota pra quebrar. Ih, Juliana, você trouxe talco? Eu não sei se eu tenho. Tem shampoo seco? Tenho. É louro. Fica amarelo. Fica amarelo. Hã? Vou botar na minha cara. Vai, Juliana, ajuda a mamãe, que mamãe ela é desajeitada. Deixa eu tirar a roupa. Marcela escuta essa. E tá desligado. Marcela escuta essa, mamãe. Marcela escuta essa, mamãe. Tô brincando. Ih, cadê a fita? Ai, meu Deus. Gente, essa roupa foi 10 reais ano passado. Tem um furo na bunda e o papai não pode se abaixar. Papai Noel, não sei não. Eu também não gosto muito não. Tem que disfarçar esse ho-ho-ho. Vai, mãe. Ho-ho-ho-ho-ho. Olha só. Meu Deus. Ai, que medo. Parece que não tem boca. Peraí. Falei pra cá. Vou tirar uma foto, mano. Ai. Bota o sapato do Diego. Diga o meu. Diga o meu. Vai tá dançando. Diga o meu. Diga o meu. Diga o meu. Diga o meu. Tô furado, cara. Não. A gente bota no escuro. Lá no final. Isso. Ai, assombração. Tem uma alma. E olha se passa com misericórdia. Pera, quem quiser, corta o meu toqueiro aqui. Ficou bem acenturado. Vem cá. Papai Noel judoca. Papai Noel. Papai Noel judoca. Mãe, o saquinho. Aqui é o saquinho. Ué, é pra você fingir. Dá tchau. Tá com furuco ali na bunda. Não abaixa não, Papai Noel. Vai, fecha aqui, mãe. Se eu fechar, como é que eu tô saindo? Não, eu não vou trancar. Papai Noel, aí não. Tá muito perto. Fica aqui. Ela apertou muito rápido. Gente. Tem que topar a campainha? Tem que topar a campainha? Acende a luz pra gente ver que ela chegou. Não, Diego. Você acha que tem que acender a luz? Não, apaga a luz. Apaga a luz. Eu acho um macaco. Apaga a luz. Não é um macaco, não. Estranho. Quem será? Vem, vem, vem. Oi, seu Papai Noel. Tá tocando, vai? Tá nervoso. Vai lá, vai lá, gente. De repente ele trouxe. Pera aqui. Vai, abre. Vem, vem. Vem, vem. Olha. Nossa. Caraca. Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Deixou o presente e foi embora. Tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Deixou o presente e foi embora. Tchau, Papai. Obrigado. Obrigada, Papai Noel. Tchau. Tchau. Tchau, papai Noel. Tchau, papai Noel. Tchau, papai Noel. Tchau, papai Noel. Tchau. Tchau, papai Noel. 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 De quem é primeiro? で、2つなり方向�� pacactorをしてくれます? esse é de quem? é da Duda. Esse aqui é da Bela. Esse aqui é da Bela, da Isabela. Caramba, o que é isso, Isabela? É a casa da Barbie? Esse aqui é do Kifinho. É um bonequinho. É só um bonequinho. Será? Isabela, o que é isso aí, filha? Acho que ela nem sabe, ó. Duda. A tia também lembrou dela, que a tia é bacana. É, Duda. Nossa, quantas. Vamos abrir a sua casa? Acende a luz, toca a música, tem piscina. Vamos abrir? Vamos? Tentando abrir o presente. Vai, Duda. Olha, gente, a mesa de doces. Ainda não coloquei as tortas. Só que as crianças, cara, já são quase meia-noite e as crianças estão ali. Maneira, hein, essa casa? Eu vou pegar a pilha pra botar ela pra funcionar. Ui, passa que eu piso em algum lugar. Não, gente, tem um botão pra apertar que sobe. Eu não comprei nada pra ninguém, só pras crianças, mas a Juliana me deu. Vamos lá. Um dia a Juliana deu pra Diego. Era o negócio que eu queria, o pijama que eu queria que eu tinha visto. Ai, que legal! Já são 2 horas da manhã, a Juliana ali no Chester. A rataria reunida. Peguei a parafenda boa, né? Mamãe olhando, vovó ainda acordada. Vovó ganhou umas birita. Falei assim pra ela. Eu fiquei com medo de te dar esse, porque tem umas birita dentro do bombom. Ela ouça, eu não gosto. Que isso, Mélia? Olha a mesa de doces. As crianças estão aqui brincando. Olha a mesa de doces. Olha que maravilhosa a nossa pistache. Ó, esse daqui é o nosso principal. Olha quantos doces maravilhosos. Você vai aguentar comer? Eu tô doida por essa torta. Eu ainda tô arrotando o pênis. Que isso, mãe? Tá acertada. Onde que eu vou botar essa bosta, gente? Em que lugar da casa? Dá tchau para a galera toda e fala um obrigado por terem passado com a gente esse Natal. Boa noite. Obrigado por ter passado com a gente. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Feliz Natal. E tchau. Tchau. A menina pediu comida aqui, gente. A menina pediu comida aqui. Tchau.